Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos destacar o dia 19 de março. Neste dia, o general Irving Rommel, que nessa época comandava as forças alemãs na África do Norte do famoso Africa Corps, encontrou-se com Adolf Hitler em Berlim. Rommel tinha recebido o comando do Africa Corps no dia 11 de fevereiro desse ano, e uma das suas primeiras medidas foi determinar o poder britânico no Egito, constatando que os britânicos estavam em uma situação muito precária, principalmente com relação às linhas de suprimentos, o que se traduzia numa excelente oportunidade para atacar. E na reunião deste dia com Hitler, Rommel explicou-lhe o seu plano para um ataque imediato contra o Brasil, para as linhas britânicas, afirmando que as mesmas ruiriam facilmente diante de um forte e contundente assalto. Mas para tal, Rommel pediu mais tropas e blindados, algo que Hitler recusou. Em março de 1941, Hitler estava ultimando os preparativos para a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, a maior operação ofensiva de toda a história, e que envolveria mais de 3 milhões de soldados. Por isso, todas as tropas estavam sendo orientadas para a frente oriental, deixando Rommel com pouquíssimos recursos disponíveis. Rommel argumentou, dizendo que com o Egito conquistado, o império britânico seria cortado ao meio, através da conquista do canal de Suez. E as forças alemãs e italianas poderiam avançar em direção aos campos petrolíferos do Oriente Médio, garantindo uma fonte praticamente inesgotável de petróleo. Mas Hitler estava irredutível, e o máximo que prometeu a Rommel, foi a transferência para a África do Norte de uma única divisão Panzer, a 15ª. Rommel tinha pedido, pelo menos, 4 divisões Panzer. Apesar dos poucos recursos, nos meses seguintes, Rommel conseguiria desferir duros golpes nos britânicos, chegando mesmo perto da vitória. Mas a superioridade numérica dos britânicos falaria mais alto, principalmente a partir de 1942, o que resultaria na completa derrota alemã e italiana na África do Norte, no primeiro semestre de 1943. O que abriria caminho para a invasão aliada da Sicília e depois da Itália. Neste dia, tropas alemãs, iniciavam a ocupação da Hungria, no âmbito da operação Margaret. Desde o início do ano, que os alemães estavam cientes das tentativas húngaras de aproximação com os soviéticos. Com a guerra na frente oriental correndo muito mal, e com o exército vermelho aproximando-se da fronteira, os húngaros iniciaram conversações com os soviéticos. Mas as negociações foram interceptadas por espiões alemães, resultando no planejamento e execução da operação Margaret. O regente húngaro Miklos Horth, foi convocado para uma reunião com Hitler na Áustria, no dia 15 de março. E enquanto discutiam o andamento da guerra, tropas alemãs prepararam-se para tomar o poder na Hungria. No dia 18 de março, o regente Horth, iniciou a viagem de volta para o seu país. Mas ao chegar a Budapeste no dia seguinte, foi recebido por soldados alemães, que anunciaram a tomada de poder. Com esse ataque, os alemães garantiriam a participação do exército húngaro na guerra ao lado do eixo. Até então, o regente Horth, tinha mantido a população judia húngara, a salvo dos campos de concentração e extermínio nazistas. Mas com a queda do seu governo, o caminho ficaria aberto para as deportações. No espaço de apenas 6 meses, cerca de 550 mil judeus húngaros seriam deportados. Dos quais, 450 mil morreriam nas mãos dos nazistas. Neste dia, Adolf Hitler assinou aquele que ficaria conhecido como o decreto Nero. Com as forças aliadas avançando tanto a partir do oeste, como a partir do leste, o objetivo de Hitler era evitar que as infraestruturas alemãs fossem capturadas e utilizadas pelo inimigo. Para evitar isso, neste dia, Hitler ordenou que todas as infraestruturas que estivessem na iminência de serem capturadas fossem dinamitadas e destruídas. Incluindo barragens, estradas de ferro, rodovias, indústrias, fábricas, hospitais e plantações. Desde o dia anterior que Albert Speer, arquiteto do terceiro Reich e ministro do armamento e da produção militar, tentava convencer Hitler a não assinar o decreto. Alegando que tal medida, colocaria em risco a capacidade de recuperação alemã após a guerra. Mas foi em vão. O máximo que Speer conseguiu, foi convencer Hitler a colocá-lo como responsável pela execução do decreto. Um posto que usaria justamente para sabotá-lo. Através de relatórios falsos e da não transmissão de ordens, Speer conseguiria poupar as principais infraestruturas alemãs. Nos últimos dias da guerra, com Berlim cercada, Speer encontrou-se com Hitler no seu bunker e contou-lhe sobre o não cumprimento do decreto. De acordo com as memórias de Speer e da secretária particular de Hitler, o ditador alemão limitou-se a despedir-se de Speer com um aceno de mão. Tendo sido visto algumas horas depois pela sua secretária a chorar no seu gabinete. Para muitos, Speer era visto como uma das únicas pessoas que Hitler considerava um amigo. O que provavelmente serviu para salvar-lhe a vida após ter reconhecido o não cumprimento da ordem. Haja visto que muitos outros autos oficiais foram mortos por ordem de Hitler por muito menos do que isso. O não cumprimento do decreto Nero foi utilizado pela defesa de Speer nos julgamentos de Nuremberg. O que o ajudou a escapar da pena de morte, tendo sido sentenciado a 20 anos de prisão. Sauditação Styles Agradecimento Agradecência Agradecência Vore Agradecência Agradecência 있는